Solta, solta a porra do play que a partir de agora é mais uma exclusividade dele Esse é o C15 da ZO, tá lançando a nova moda DJM3Z, o mais bravo da ZO Eu sou mágico Se tua filha é de maior, diz ela faz o que bem quer Se tua filha é de maior, diz ela faz o que bem quer A sereca é dela, ela dá pra quem quiser A sereca é dela, ela dá pra quem quiser A sereca é dela, ela dá pra quem quiser A filha dela que deu, a coroa ficou puta A filha dela que deu, a coroa ficou puta Deixa eu ficar puta, deixa eu ficar puta Se não eu vou falar que ela dá cu e ainda chupa Deixa eu ficar puta, deixa eu ficar puta Se não eu vou falar que ela dá cu e ainda chupa Deixa eu ficar puta, deixa eu ficar puta Se não eu vou falar que ela dá cu e ainda chupa Solta, solta a porra do play que a partir de agora é mais uma exclusividade dele E seu C15 da Z.O. tá lançando a nova moda DJM3Z, o mais bravo da Z.O. Eu sou mágico Se tua filha é de maior, diz ela faz o que bem quer Se tua filha é de maior, diz ela faz o que bem quer A sereca é dela, ela tá pra quem quiser A sereca é dela, ela tá pra quem quiser A será que é dela, ela já faz tudo certo A filha dela que deu, a coroa ficou puta A filha dela que deu, a coroa ficou puta Deixa eu ficar puta, deixa eu ficar puta Se não eu vou falar que ela da cuia ainda chupa Deixa eu ficar puta, deixa eu ficar puta Se não eu vou falar que ela da cuia ainda chupa Deixa eu ficar puta, deixa eu ficar puta Se não eu vou falar que ela da cuia ainda chupa